Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devocional Gente Amiga. Muito obrigado, desde já, pela companhia de todos vocês. Vamos encerrar hoje o capítulo 4 do livro de Neemias. Portanto, vamos observar os versículos 21 a 23, que são os que restam para terminar esta parte. Onde está escrito o seguinte. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar talvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Então, nós vimos lá no início deste capítulo, que estamos tratando aqui de uma situação de oposição ao trabalho, no caso que Neemias e seu grupo estavam fazendo, reconstruindo os muros, as entradas, os portais, portões, de Jerusalém naquela época. E vimos que tinha gente contrária a este trabalho e que queriam fazer o mal àquelas pessoas que estavam se empenhando para a reconstrução. Desta moda, desta forma, eles tiveram que se organizar em erguer o muro e em defender as vidas. E assim, Neemias sabiamente dividiu o grupo entre aqueles que vigiavam e aqueles que trabalhavam, armados, preparados para enfrentar o inimigo. Ou seja, um estado de atenção permanente. Eu imagino que não deve ter sido fácil. Aliás, até inclusive à noite, em vez de voltarem para suas casas, fora de Jerusalém, Neemias pediu que eles ficassem para ajudar a proteger a cidade, pois eles, dormindo lá, caso fosse necessário, já estariam preparados para a defesa da cidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida também requer atenção, não é verdade? Não dá para a gente sair por aí fazendo todas as coisas como dá na cabeça, fazendo todas as coisas sem prever que reações, que acontecimentos podem advir depois de decisões e escolhas tomadas. É claro que nem tudo a gente pode saber, mas há algumas coisas que a gente pode sim se prevenir. E isso requer atenção, cuidado. Desta forma, nós trazemos para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos irmãos e irmãs, um sentimento de segurança, confiabilidade, interesse, amor. E é justamente isto que muitas vezes nos diz de hoje, nos tem faltado. Porque parece que a nossa sociedade está dizendo que cada um deve viver a vida da forma que achar melhor e o resto que se dane. Bem, é uma resposta muito agradável e muito fácil, mas a gente sabe que não é assim verdadeiramente na vida. Devemos viver fazendo o nosso melhor possível, mas sempre com atenção, para evitar alguma contrariedade que está em nossa capacidade nos prevenir dela também. Convido para orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela força que Tu nos dás na vida, pela capacidade de fazermos coisas, sejam materiais, sejam emocionais, ou seja, coisas que deixamos como marcas por onde passamos, que sejam sempre boas essas marcas. Assim pedimos também, Pai, que Tu estejas nos orientando neste estado de atenção para evitar algum dano maior a nós ou a outras pessoas, para que assim possamos realmente viver intensamente a Tua vontade através do amor de Jesus. Pois é em nome dEle que oramos e pedimos. Amém. Muito bem, gente e amiga, obrigado pela atenção. Hoje é sexta-feira, então, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos por aqui mais uma vez. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um abençoado fim de semana a todos. E até segunda. Tchau, tchau.